Música Ninguém é soberano, Deus não te fez de aço Não leve em seus ombros, além do que Ele te deixou O mundo é natural, a carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua pedida, Deus um dia calcou Ele comece a força e a fraqueza De um credo no cavalo negar Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um abraço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais Hoje eu quero saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa pra você O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua pedida, Deus um dia calcou Ele comece a força e a fraqueza De um credo no cavalo negar Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um abraço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais um dia E a graça vem São o mapa do tesouro Deus tem recompensa pra você A cruz é a resposta A milidade do avião É o caminho que o sol não regalha É forte para o céu Diz-se pra Deus Não tem nenhum que é teu A prajetória que é Ele é grande A graça vem Eu conheço a força e a saqueza Tinha Incre immorabilidade Tinha um grande caricatê No cavalo declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valer Não despreze a sua cruz A denúncia é um prato de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você Pra você E as palavras ao Senhor